Entreguei o meu coração Pobre e sincero Ela judiou sem ter piedade Se perguntarem se ainda lhe quero Sou obrigado a dizer que espero Que ela volte um dia a matar a saudade O meu grande erro foi amar demais Entregar a ela como me entreguei Ela destruiu o meu sonho, minha paz E a felicidade que tanto sonhei Porém se hoje eu encontrar com ela Trista e arrependida pelo que me fez Na mesma hora abraçado nela Esquecia toda a maldade dela E recomeçava tudo outra vez De um coração pobre e sincero Ela judiou sem ter piedade Se perguntarem se ainda lhe quero Sou obrigado a dizer que espero Que ela volte um dia a matar a saudade O meu grande erro foi amar demais E entregar a ela como me entreguei Ela destruiu o meu sonho, minha paz E a felicidade que tanto sonhei Porém se hoje eu encontrar com ela Trista e arrependida pelo que me fez Na mesma hora abraçado nela Eu esquecia toda a maldade dela E recomeçava tudo outra vez Eu esquecia toda a maldade dela Eu esquecia toda a maldade dela Eu esquecia toda a maldade dela